Fala meu povo, bom dia. Não vou falar que nem a Jennifer Aniston e o Bom Dia América. Boa noite Brasil. Boa noite Brasil, Bom Dia América. Gente, The Morning Show. What? Você ainda não assistiu The Morning Show? Não acredito. Para tudo agora. Vai lá na Apple TV. Tá com sete dias grátis aleatório. Não sei até quando. Então vai logo. Garante aí o seu acesso a The Morning Show. São dez episódios. Tu assiste em um dia. É verdade. Se tu se dedicar, bonitinho, tu assiste em um dia e ainda tem direito aí para assistir os outros seis dias. Não, e fica incrível, né? Facinho de assistir. É muito bom, gente. Eu não conheço uma pessoa que tenha começado a assistir The Morning Show e tenha falado É, sabe de uma coisa? Não existe essa pessoa. Que falou, é, não sei. Não existe. De verdade. Vai assistir The Morning Show e depois você volta aqui. Acabou o vídeo. Mas você que já assistiu The Morning Show e que está aguardando aí ansiosamente nossos comentários sobre isso, saiba que ontem ou anteontem, não sei quando esse vídeo vai sair, mas já saiu aqui no canal um vídeo sobre The Morning Show, um textãozinho sobre o machismo mata. Olha que tema gostosinho. Não é leve. Pô. Pra gente começar o ano assim falando, ah, sabe, 2020 vai ser diferente. Vamos verbalizar que o machismo mata. Aham. Então tem aí o vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição. É interessante, tem até um comentário de um cara, um seguidor nosso, um amigo nosso, que ele falou assim, Não generalize todos os homens. É que nem todo homem. Não, é, é que nem todo homem, ele é machista. Mas aí ele completou. Ele mandou eu ter cuidado pra falar de machismo. Pra falar de machismo, pra não generalizar, porque nem todo homem é machista. É. Aí ele, por mais que no vídeo você não tenha dado a entender. Então não entendi, assim. Não, não dá pra entender. E aí eu falei que eu não tenho que ter cuidado pra falar sobre machismo. É. E aí ele me explicou que eu entendi errado. Então teve mansplaining no vídeo. É. Ah, beijo, Kéfera. Teve mansplaining no meu canal. Eu queria dizer isso mesmo. Aliás, mansplaining é o que mais tem no canal de todo mundo, né? Principalmente canal que tem mulher no meio. Mas depois de anos nessa companhia vital, temos mansplaining no nosso canal. Mas tudo bem, eu entendi a mensagem, como o Panda Mendes disse, vivemos numa sociedade machista. Isso. É, institucionalmente machista. E a gente vai continuar passando por isso, sabe, sei lá, Deus, até quando. Só que o que a gente não pode fazer mais é sorrir e acenar. Isso. É essa a grande questão. Não, sorrir e acenar propaga. Responder, dá uma pensada. A pessoa para e fala, calma, deixa eu ir ali no banheiro rapidão e dar uma pensadinha. Fiz alguma cagada aqui que eu não tô ligado. É bom fazer as pessoas pensarem. Assim como The Morning Show, que é uma série que veio, além de, pra gastar muito dinheiro do bolso da Apple e também devolver-lhe muito dinheiro ao bolso dela, para nos fazer refletir. E pra fazer o mercado, em geral, refletir. Porque tá tudo cagado. É, é uma série bem cara. É isso. Tanto em locação, porque é filmada totalmente em Nova York. Sim. É caro filmar lá. É. É caro filmar com os atores que estão nessa... É caro pagar Jennifer Aniston e Reese Witherspoon. Um milhão, dois milhões cada uma. É, por episódio. É quatro milhões pra existir. Não, por episódio. Por episódio. Mas pra existir, quatro milhões. E aí depois a gente continua conversando sobre outros custos. É muito caro. Mas assim, pra gente sair do papel, tem que ter os quatro milhões ali garantidos. Exato. É muita grana. É. Enfim, eu sei que é uma série de dez episódios. Uma média de uma hora. Isso dá uma assustada no início, mas pode ficar tranquilo. Passa voando. Hoje você vai ficar, gente, uma hora e vinte minutos agora, porque você fica um pouco confuso, assim. E a ideia, eu acho que é legal dar uma pontuada antes da gente ir. Vamos fazer naquele estilo tradicional que a gente sempre fez, assim, de... Ah, o antigo antigo? De baixar sobre a série. Eu acho legalzinho. Tempo que a gente não faz. Ah, história. Ambientando a galera sobre a história de The Morning Show, trata-se de uma grande rede de televisão americana, que é inspirada ali na NBC, ABC, todas elas que existem. Cara, qualquer canal entra nessa. Que é tudo com três letrinhas, sopa de letrinha dos canais. Uma grande emissora de TV americana que produz séries, tem o seu jornal matinal, enfim, tradicional. Canal de TV aberto americano. E tem o seu jornal matinal, The Morning Show. E ele é apresentado pela Alex e pelo... Eu esqueci o nome dele, do Steve Carey. Mitch. Mitch. Pela Alex, pelo Mitch, que é a Jennifer Aniston e o Steve Carey. E ele, declaradamente abusivo, sexista, machista, enfim, ele oficialmente abusou sexualmente de algumas mulheres, ele tinha uma atitude promíscua no trabalho. É, ele é demitido. Começa o episódio com ele sendo demitido. A história é... O trailer também mostra sobre isso. Então, assim, você vai descobrindo as camadas do quanto ele foi abusivo e do quanto ele foi permitido a ser abusivo, episódio é episódio. E é algo, assim, que vai ficando impressionante. É algo, tipo, parece que o cara é o cara mais amado do mundo. E aí, depois, isso tem que ser desconstruído. É, e é muito louco a gente ver, por exemplo, é um casal que apresenta esse jornal, né? Um casal estereotipamente ali, estereótipo, entendeu? É. No estereótipo. É um casal que é a Jennifer Aniston e Steve Carell. E pra sociedade americana, existe um casamento ali naquela apresentação. Não oficial, não casamento romântico. Mas as pessoas estão acostumadas a dar bom dia pra eles todos os dias. E isso faz uma marca acontecer. A identidade dessa marca. E quando ele é demitido, isso abala totalmente, compromete totalmente a carreira dela. Da Jennifer Aniston. E ela, então, entra em surto quando descobre, por exemplo, que a emissora já queria afastá-la há muito tempo. E isso é outro ponto muito relevante da história. Porque o tempo de vida da carreira masculina é maior do que o tempo de vida da carreira feminina. É, e o jeito que os donos da emissora falavam dela, né? É muito podre, gente. É podre, é isso. Nossa, é muito podre. Um virar pro outro e falar assim... Ah, antes era só uma coroa casada com o Mitch. Mas agora ela é uma solterona. É uma viúva. Ninguém quer dar bom dia pra uma viúva todo dia. Então é muito podre, assim, o que acontece. E os termos que são usados, as frases que são usadas. E eu achei muito interessante como eles vão desenvolvendo a personagem da Jennifer Aniston. Pra que ela cresça dentro da história e ao mesmo tempo permaneça muito realista. Porque ela precisa ser pé no chão pra história não sair do limiar entre ficção e realidade. A gente não pode saber identificar. Eu acho que a grande pegada de The Morning Show é essa, né? A gente fica o tempo todo se questionando. Mas será que isso acontece? Então você não tem nenhum elemento ali que te tira da realidade. Exatamente pra causar essa imersão. E o que eu fiquei impressionado, assim, com a Jennifer Aniston, é que todos os filmes que ela fez depois de Friends, você ainda via a Rachel ali. Eu não vejo a Rachel ali. Não, é outra mulher. É outra mulher. E aí você vê o quanto esses anos de... Ela evoluiu, né? Muito como profissional. Sim. Tipo, é outra personagem. Não é a Jennifer Aniston. Não é a Rachel. É uma outra personagem, de fato. É outra pessoa. Que a gente se apega, que a gente odeia, que a gente ama. Sim. E a gente fica nesse limite, tipo... A gente não sabe qual vai ser o próximo passo de nenhum personagem ali. É. É um grande jogo de xadrez extremamente complexo. Sim. E a gente não sabe qual é o próximo passo de nada. E isso que eu fiquei muito surpreso. Isso é muito bom. Porque eles fugiram de todos os estereótipos. Não, eu acho que pra você sustentar 10 episódios de uma hora a cada, você precisa ter uma boa narrativa, sim. Tá. Porque senão se torna previsível e você fala assim, ah, eu já sei o que vai acontecer. Eu sei, você passa a olhar pro celular, você passa a fazer outras coisas. Essa não é uma série que dá pra você ficar, tipo, voando em casa enquanto assiste. Não, se você... Você tem que prestar atenção. Se você que tá assistindo a gente conseguiu... Conseguiu adivinhar o final antes do final, deixa nos comentários, tipo, que eu sou seu fã. É. Porque a gente ficou bem impactado, assim, com o desenrolar e as reviravoltas da história. Bom, já apresentamos aqui dois personagens principais. Tem a nossa terceira personagem principal, que é a Reese Witherspoon, que é uma correspondente de um jornal do interior. E ela não para em emprego nenhum nos últimos 10 anos. Ela é extremamente estressada. A Ariana com sucesso. Ela fala tudo que pensa na hora que... Gente, deu treta, ela já tá em cima. Nossa. Quando tu vai olhar, ela já foi. É isso. E ela acaba viralizando na internet por conta de uma reação enérgica no meio de uma notícia. E ela é atraída pro meio dessa confusão ali, meio como bode expiatório. É bem bizarra a forma que ela entra ali no rolê, né? É usada o tempo todo. Mas ela acaba virando o âncora desse jornal ao lado da Jennifer Aniston. E as duas começam uma relação que também é muito pé no chão. É um desenvolvimento de relação muito realista, que eu tenho certeza que muitas mulheres já se viram naquela posição ali. Quem nunca foi na escola, uma menina que foi na escola ou no trabalho, e ela se viu obrigada pela situação a se voltar contra sua colega de trabalho por ser mulher. Sim. E isso é bem declarado na série e isso é muito pé no chão. É? Isso é muito legal. Nossa. Bom, dita essa história inteira, eles então caminham por entre muitos assuntos na série depois que eles te apresentam meio que o plot principal, assim, que é essa veia do Me Too, que é um dos movimentos mais fortes nos Estados Unidos, que se iniciou na internet, encabeçado por diversas atrizes, inclusive as atrizes que protagonizam a série fazem parte do Me Too. e é um movimento para que acabe definitivamente o abuso físico, psicológico, pessoal e sexual e tudo em ambientes corporativos e na vida de um modo geral. Então, esse movimento nasceu para que pessoas fossem expostas, para que abusadores fossem declarados abusadores. O que você mais gostou da série? Eu gostei do protagonismo da Jennifer Aniston e como não precisou ficar o Steve Carell em todos os casos, ele aparecia muito pouco. Muito pouco. Toda vez que ele aparecia, ele é extremamente impactante. Sim. E ele é um personagem, ele é um ator que a gente tem muito carisma por ele, né? A gente tem muito carinho pelo trabalho dele, em tudo que ele faz. Sim. Porque ele é divertido, ele é legal e ele não deixou de ser essa pessoa. E ele é bonzinho. Dentro da atuação de um cara abusivo e mentalmente errado, ele é bonzinho. É um personagem que tu vê e fala, caraca, ele realmente acredita que o que ele tá fazendo é maneiro. É. Ele acha mesmo que ele tá certo. Não, ele foi realmente um exemplo, mas cara, a situação ali ao redor dele protegia tanto ele... Não tem como você não se acostumar com a ideia, né? É. Não defendendo o personagem. Não, não, não. É ridículo aquele personagem. Mas dá pra ver que... Chegou onde chegou, né? É. Então, mas esse foi o ponto que eu mais gostei da série. Não é sobre mulheres sendo abusadas, não é sobre homens abusadores, é sobre cultura. Aham. É sobre o que a gente fala sempre, o quanto a nossa cultura é declaradamente machista e por isso as pessoas também são. Não é uma parada que você vira pro seu filho e fala, olha, hoje eu vou te ensinar a lição sobre machismo, tudo que você precisa ser na sua vida. Não é assim que funciona, é nos detalhes, é na permissividade do dia a dia, é na vista grossa que você faz, é numa falta de chamada de atenção dentro de uma empresa, só porque o cara é bom, ele não pode ser chamado de atenção. Exato. Então, eu gostei muito, assim, que quando você esclarece, assim, quando você olha pro episódio e fala, caraca, não é sobre machismo, feminismo, me too, Steve Carell, Jennifer Angel, não. É sobre cultura, como nós somos culturalmente mal acostumados com um monte de coisa errada mesmo do dia a dia. Eu achei isso fenomenal, assim, porque atinge todo mundo. A gente saiu das nossas empresas quando a gente ainda trabalhava em paralelo com o nosso canal do YouTube com essa ideia. A gente via as empresas e o mercado de trabalho como era e pensou assim, cara, se é pra gente montar uma empresa que ela seja diferente na base. Não tem um dia, e assim, não tem um dia que a gente se reúna com amigos, que a gente ouça alguma coisa do tipo, tipo, ah, eu não sei como vocês aguentam estar casados e o dia inteiro juntos. Não. Eu não sei como vocês aguentam trabalhar em casa o tempo todo. Tipo, tem várias paradas assim. E, cara, nós somos pessoas que damos puxão de orelha um no outro, a gente tem locais diferentes de trabalho, mas, locais não, né? A gente cuida de coisas diferentes durante o dia, mas nesse momento que a gente senta aqui na nossa cadeirinha pra gravar um vídeo pra vocês, são os dois, sabe? Existe um respeito aqui. Existe uma humanidade aqui. E é interessante a gente colocar vídeos como esse, desses assuntos, pra ver como é que vocês veem o nosso trabalho, veem essa mudança que a gente tá tentando construir no mundo, porque é uma mudança. Sim. E por mais que tenha um montão de gente que é casada e trabalha junto, cara, é diferente, sabe? A gente vê uma série como essa, de uma empresa antiga, é como se a gente estivesse voltando pra empresa que a gente resolveu sair. É. A gente sabe que a gente tá numa bolha muito fora da curva aqui, porque, enfim, eu respeito o espaço do Panda, Panda respeita o meu espaço, tá tudo bem. Ninguém abusa de ninguém aqui, entendeu? A gente é casado, então ninguém tá se abusando. Mas a gente tem determinadas diretrizes, até de trabalho realmente, assim. Vocês podem ver, por exemplo, que muita gente não sabe que a gente é casado porque a gente respeita também a nossa postura profissional. Exato. E eu acho que isso não é uma coisa que a gente precisa ter, sei lá, um livro de valores e regras de uma empresa pra seguir. É a gente que criou isso, sabe? Porque a gente quer que a gente tenha os nossos respeitos individuais. Eu quero que o Panda seja respeitado enquanto homem. Eu quero eu ser respeitada enquanto mulher, como profissionais, pra depois as pessoas saberem que nós somos casados. Exato. Não é a parte principal da história. A gente não tá vendendo um romance, um affair pra vocês. A gente tá dando notícia pra vocês. A gente tá batendo papo sobre séries e filmes. Esse é o nosso trabalho. E eu acho que se você souber impor a sua postura profissional aonde quer que você esteja, ela é inabalável. Ninguém vai encostar nos seus valores e na sua cultura, no que você cria pra você, sabe? O seu pilar é seu. Então eu acho que a série traz muito isso, porque a personagem da Jennifer Aniston é a personagem que tem a curva de crescimento pra descobrir isso. Que ela é inabalável por conta própria e que ninguém tem o direito de invadir o espaço dela e a forma que ela pensa. Quando a personagem descobre que a vida dela inteira foi moldada pelo que esperavam dela, ela se descobre uma pessoa sem personalidade e sem vida. É, tanto que ela dá uma micro surtada no último episódio, né? Sim, e tá certíssima. É, certíssima. Aplaudi 20 vezes. Muito bom. Foi muito bom. Teve alguma coisa que você não gostou na série? Não teve nada que eu não gostei. Zero, zero. Zero. A história é completa. É muito boa. Tem alguma coisa que eu não gostei na série? Tem. O que falaram da Apple lá no Golden Globes. Ai, nem fala. Porque é um desrespeito a essa obra de arte. Mas, não, assim, eu entendo que existe uma crítica política que é válida. A Apple tem fábricas na China, pipipi, popopó, eu entendo. Mas, eu acho que ali naquele momento em que as duas atrizes iam subir no palco, não era o momento ideal pra fazer isso, porque elas ficaram nervosas realmente. Mas, enfim, eu entendo a crítica, mas não aceito, enfim, eu não gosto. A falta de respeito. É, a falta de respeito. Eu não gosto de indelicadezas. Mas, vamos lá, gostamos, não gostamos, a história... Quantas coxinhas você dá? Quantas coxinhas? Cinco coxinhas. Cinco coxinhas. Com muito sucesso. E catupiry. Eu acho que sempre vai ter algo a mais pra falar sobre The Morning Show. É uma série que fica latente na sua cabeça. Todos os conceitos, todas as histórias. A gente viu ali, e isso foi fortíssimo pra mim. Uma coisa é você assistir uma mulher morrendo em The Handmaid's Tale. É uma distopia machista e abusiva e opressora. E aí você olha aquilo e você fala, ah, é uma distopia, é uma série ficcional e tudo mais. Outra coisa é você ver uma mulher, classe média, cometer overdose no dia a dia de uma Nova York 2020, que trabalha num jornal e que foi abusada sexualmente e por isso ela não aguentou, não suportou o viver mais. Isso acontece todos os dias. Mulheres morrem por conta de abuso sexual e psicológico e físico todos os dias. E ver isso nessa série é muito impactante e precisa repercutir cada vez mais. Pra que as pessoas entendam que isso é uma realidade, não ficção. Tem muita gente que vive com medo até de conversar sobre os seus próprios medos. É o que gera maior medo na real, né? Sim. Que gera maior depressão. Medo de ser julgada, medo de ser demitida, medo de destruir a sua carreira. A gente sabe que todos esses medos são reais, enfim. Não dá nem pra discutir sobre isso, porque realmente não adianta você ter coragem na frente do seu chefe, sendo que depois você vai no RH, depois você vai no jurídico, depois vão te chamar. São tantas explicações que você tem que dar, e aí eu recomendo a série Inacreditável da Netflix, são tantas vezes que você tem que repetir a mesma história pra que acreditem em você, que às vezes você só cansa no meio do caminho e fala, sabe de uma coisa? Deixa os ar em meu corpo que eu não tenho força pra aguentar essa guerra. E aí acaba acontecendo o que aconteceu na série. Então assistam The Morning Show, recomendem The Morning Show. A segunda temporada já está confirmada, porque o Tim Cook tem muito dinheiro e ele pode bancar essa série, mesmo não ganhando o Globo de Ouro. E aí? Ah, lembrando também, eu não sei ainda se tá, mas até ontem estava, a Apple TV estava por sete dias grátis. Ah, eu falei no início do vídeo que tava. Agora é até ontem? Eu vi até ontem. Tomara que esteja, quando este vídeo estiver indo ao ar. Comenta aí se você já assistiu The Morning Show, se você curtiu a série, o que você mais curtiu, e se você não curtiu alguma coisa também, comenta aqui que a gente quer saber a sua opinião. Boa! Beijo! E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!